E aí pessoal, beleza? Acabei de ver o filme A Caça, do Dinamarquês, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro esse ano. Diretor Thomas Wittenberg, com estrelando Mads Mikkelsen. Ele que foi o supervilão em Cassino Royale, fazendo o personagem Le Chiffre. Supervilão aí contra James Bond. Estamos ao som de Arcade Fire, a música é Porn. Escolhi porque tem a ver com a temática do filme. Assim como na música, fala do excesso de pornografia na sociedade e a exposição prematura às crianças a esse tipo de temática. Então o filme fala justamente sobre isso, a inabilidade da sociedade atual em lidar com a sexualidade. Uma sociedade que ganhou a liberdade sexual, mas os tabus ainda permanecem na nossa cultura. O enredo tem um enredo simples, não é muito complexo. Lucas, o protagonista, ele é um professor de jardim de infância, que é acusado injustamente de molestar uma criança, que se chama Clara. E essa criança é filha do seu melhor amigo. Então a partir dessa acusação injusta, praticamente toda a sociedade se volta contra ele, de forma precipitada, acusando ele injustamente. Então o Lucas é massacrado e tem sua vida praticamente destruída. Ele estava tentando se recuperar de um fim de um casamento, ele ia ter contato com o filho dele, ia passar a morar com ele de novo. E aí depois dessa acusação a vida dele caiu aos pedaços, em uma acusação totalmente injusta. E isso é agravado porque a história se passa em uma cidade muito pequena, e lá onde todo mundo se conhece. Inclusive até o dono do supermercado rejeita a entrada dele para fazer compras. É uma cena bastante pesada. Então o filme, eu acho que o grande lado do filme, ele fala justamente sobre o papel da igreja. O papel da igreja no filme é bastante claro, na minha opinião. Primeiramente porque, e é assim, o eixo central do filme, é esse papel da cultura religiosa na nossa vida contemporânea. Primeiramente, a idealização da criança pela cultura católica. Clara é uma filha de um casal que vive em conflito e não recebe a devida atenção dos pais. Então Clara acaba se apaixonando por Lucas, seu protetor, seu professor de jardim de infância. E ele é mais que um pai, um amigo. Na verdade, Clara se apaixona por ele de verdade. Tem uma cena até que é um pouco chocante, quando Clara dá um selinho em Lucas. E aí ele, de maneira sutil, ensina que não é para ser feito isso. Mas aí nesse momento, Clara se sente rejeitada por ele. Então essa idealização, que é feita pela criança na cultura católica, é totalmente descabida. Assim como o Freud já explicou, toda criança tem libido. É capaz de se apaixonar também. Vários dilemas, o complexo de Édipo, várias coisas já foram estudadas. E realmente, é uma certa ignorância acreditar que a criança é um anjo. Isso é complicado. Então, é um anjo que não é incapaz de mentir. As pessoas têm dificuldade de aceitar a ideia de que criança tem malícia, que não é capaz de mentir. E isso gera uma grande incapacidade das pessoas em lidar com uma temática tão importante que é a pedofilia. Então essa incapacidade, baseada nessa imagem da criança idealizada como um anjo, inocente e puro, causa traumas e consequências muito maiores às crianças. Porque as pessoas exageram na reação. E uma coisa que uma criança poderia ter passado desapercebida pela criança, pelo exagero na reação, pelo choque, isso faz com que os traumas sejam muito maiores, consequências muito maiores. E é o que acontece no filme, né? As consequências da acusação são drásticas, né? Outras crianças começam também a dizer que foram abusadas e tudo, justamente pela reação dos pais, né? De maneira inconsequente e imatura. Então, a sociedade contemporânea ainda, é o que mostra no filme, né? A sociedade contemporânea não sabe lidar com a sexualidade de forma madura ainda, né? Ainda há uma demonização do sexo como algo impuro, pecaminoso. Um tabu que a liberdade sexual ainda não quebrou, né? E depois da liberdade social, sexual, tem um acesso maior ao sexo, uma liberdade maior. Mas sempre está oscilando entre a supervalorização do sexo e o sentimento de culpa, né? Isso é bastante complicado. Então, como a sociedade não tem essa capacidade de lidar com maturidade, né? Isso mostra, inclara a criança que ela tem uma noção deturpada do que é o sexo, né? Então, ela com esse excesso de exposição causada pela liberdade sexual, mas de forma imatura ainda, ela tem acesso à pornografia. Seus irmãos já expuseram a pornografia a ela, mostra isso no filme. E aí, claro, já tem a noção da ideia do sexo como um mal. E ela usa a ideia do sexo como um mal para se vingar de Lucas pela rejeição que ela sofreu. Isso é bastante complexo, assim, no filme, né? A forma como ela tem essa consciência de fazer isso, mas justamente causada pela imaturidade ainda que a gente tem de ensinar as crianças a sexualidade de uma forma natural. Então, ainda em relação à temática religiosa, né? Eu acho que o filme mostra também uma incapacidade forte das pessoas, uma incapacidade forte das pessoas em aplicar os preceitos do perdão, né? E não o julgamento ensinados por Jesus, né? Então, esse é o lado do evangelho que foi perdido, né? As pessoas são incapazes de perdoar o Lucas por um ato que ele nem ao menos cometeu e não aplicam a ideia do não julguei isso para não ser julgado, né? Todos julgam o Lucas de forma precipitada. Então, o legado parece que se perdeu do cristianismo, né? Então, a religião acaba que atua de forma forte, né? Fica forte a atuação da religião como forma de controle, de opressão. E o lado mais positivo da religião acaba se perdendo, né? Essa questão também do perdão e do não julgamento se torna bem evidente no filme quando o compadre de Lucas, né? Que é o padrinho do filho dele e o próprio filho de Lucas acreditam nele, né? Confiam nele. Então, são as únicas pessoas que confiam e acreditam nele. E isso é bastante relevante para ele conseguir seguir na vida, né? Então, esse papel da igreja eu acho que é bastante relevante no filme e a proximidade com o Natal denota a intenção do diretor de fazer justamente essa ligação, né? E isso se torna mais evidente ainda na catarse de Lucas, na missa de Natal, né? Em que ele vai assistir a missa de Natal e entra em contato com o coral das crianças. E nesse momento ele não consegue se conter, né? Depois de tantas agressões, depois de tanta injustiça, ele agride o seu melhor amigo, né? E faz como uma forma de desabafo, né? Então, esse desrespeito à ocasião de Lucas, né? À ocasião cerimoniosa, religiosa, sinaliza uma libertação de Lucas das amarras da religião. Então, no momento da missa, no momento bastante informal, ele não respeita aquele momento e acaba que agride e desabafa tudo que ele tem que fazer. Então, simboliza isso, né? Uma libertação daquelas amarras que a religião impõe. O filme ainda mostra uma questão bastante relevante, né? Na sociedade contemporânea, né? Que é a figura do acusado no processo criminal. Isso é bastante relevante, porque um processo criminal, né? Alcarreta uma estigmatização imediata, né? Na figura do acusado. E as consequências vêm antes de qualquer julgamento. Então, dificilmente a presunção de inocência é respeitada, né? Ela é apenas um critério formal, mas a sociedade, como um todo, não respeita essa presunção de inocência. Quando há uma notícia de acusado de um crime, todos já supõem que ele, sim, é o autor. Então, isso eu posso fazer um link interessante, né? Com os programas policiais e noticiários brasileiros, que todos são considerados marginais antes de qualquer julgamento justo, né? O que está ocasiando, inclusive, uma onda de linchamentos. Essa onda de linchamentos é uma consequência dessa cultura de acusação que a gente ainda tem, né? E isso é um resquício muito forte ainda, né? Da santa inquisição. E ele faz novamente o link com o papel da igreja, né? Uma inquisição em que o modelo era totalmente acusatório, as pessoas tinham mínimas chances de se defender. E as pessoas eram, na verdade, culpadas antes. E elas teriam que provar que eram inocentes. E isso ainda é um resquício muito forte na nossa cultura. E isso passa por todos os meios. O filme, ele fala sobre isso de maneira bastante interessante também. Então é interessante como os conceitos democráticos ainda estão longe de ser efetivados, né? E é bastante assustador ver essa cultura também nos ditos países do primeiro mundo, né? Como a Dinamarca, né? Uma sociedade bastante evoluída e ainda tem dificuldade de se libertar, né? E de aplicar os preceitos democráticos, né? Na cultura, não só no judiciário, mas na cultura e na forma como as pessoas se comportam, né? Então, outro aspecto bastante relevante é o título do filme, né? Que se chama Caça. É relevante porque na cultura local daquela comunidade, onde se passa o filme, existe uma cultura muito forte de idolatria à caça de animais. Então é, inclusive, considerado um rito de passagem para a vida adulta, né? Do jovem para a vida adulta quando ele adquire o porte da arma. Então, esse processo de caça, né? É um reflexo da sociedade incapaz ainda de reconhecer um conceito de justiça universal, né? Eu acho que a cena final denota bem isso, né? O final é que Lucas já se reconciliou com toda a sua comunidade, né? Leva seu filho para caçar pela primeira vez. Então, quando ele está sozinho na floresta, ao olhar para um servo, Lucas tem a impressão que atiram contra ele, né? Com uma espécie de trauma, né? Das injustiças e agressões que já fizeram, né? Então, por um momento breve, você não sabe se foram pessoas que realmente atiraram contra ele. Mas depois você percebe que, na verdade, foi uma epifania, né? Uma ilusão. Na verdade, ele se põe no lugar do servo, né? O servo como animal inocente que é caçado. Então, assim como ele caça, tem o hábito, e aquela sociedade tem o hábito de caçar os animais inocentes, né? Por bel prazer. Ele foi caçado também por essa mesma sociedade. Então, o tema da... O título do filme é bastante irrelevante, assim. Como a sociedade ainda é incapaz de reconhecer essa justiça universal, né? A gente não consegue aplicar os animais, não consegue aplicar entre nossos pares, e é o caos que a gente vê hoje. Os conflitos que a gente vê hoje, muitas vezes, são causados por causa disso. Então, a gente tem um filme que tem uma direção bastante sóbria, né? Sem afetações. O diretor sabe criar um clima crescente de tensão, né? É um filme que é pra um público pequeno, né? É um cine cult. Tematas bastante específicas, né? É um filme que foi exibido em Cannes, né? Tem uma trilha sonora bastante discreta, né? A maior parte do filme não tem som de fundo, né? Só no final que começam alguns acordes de violão. Então, é bastante discreta e dá ideias justamente pra criar esse clima de tensão e de realismo, né? Ao filme. Então, é um roteiro também bem amarrado, né? Do começo ao fim, né? Todos os símbolos usados no começo do filme, né? Se repetem no final, o título, né? Mas não tem uma trama complexa. Então, é um roteiro bem amarrado e isso é bom. E atuações, assim, bastante consistentes, né? Destaque mesmo é pra atuação de Clara, né? A criança, né? Uma criança que tem 3, 4 anos. É uma atuação incrível pra idade dela, né? É realmente de tirar o chapéu. E Mads Mikkelsen, né? Que é a grande estrela do filme, né? Aquele que já participou de alguns filmes de Hollywood e outros filmes aí de reconhecimento internacional. Então, é um filme que, no geral, é um filme bom. Falando sobre temáticas profundas, né? Questiona valores. Então, o filme eu acho que merece tranquilamente uma nota 8. E espero que vejam e gostem do filme. Um abraço, pessoal. Até mais.